E aí pessoal, novamente aqui com aquela dica de jogo grátis na loja da Epic Games, e essa semana nós temos mais de um jogo aqui que eu vou mostrar pra vocês, talvez não seja novidade, provavelmente não é, e tem também um jogo na Steam que está gratuito. Então vamos lá, essa semana aqui grátis na loja da Epic Games, Roller Coaster Tycoon 3 Complete Edition, então é um jogo aí que você é um magnata aí que constrói montanhas russas, então ele vai estar grátis até o dia 1º de outubro ao meio dia, e o spoiler aí da semana que vem, um dos jogos confirmados, eu acho que está confirmado, às vezes falha né, mas é o Pico-Nico, esse jogo é bem divertido, bem esquisitão, Então, joguei no Xbox, ele está disponível no Xbox Game Pass, vai estar grátis aí a partir de 1º de outubro até o dia 8 de outubro, então não percam, esse jogo aqui é bem interessante, bem engraçado, e vamos lá pro Roller Coaster Tycoon 3 Complete Edition, então aí você vai construir aí parques de diversões, tá, tem montanhas russas, bastante montanhas russas, aí o Roller Coaster é montanha russa né, Está aqui ó, sinta toda a emoção desse clássico icônico completo com dois enormes pacotes de expansão, então tem dois pacotes de expansão, normalmente aí custaria R$37,99, e vai estar gratuito até o dia 1º de outubro ao meio dia, quando que se encerra essa promoção, tá? Está em Full HD aqui, desenvolvido pela Frontier, editado pela Frontier, publicado pela Frontier, está disponível a partir de hoje, só para Windows, e para rodar esse jogo aqui, Windows 7 ou superior, processador, processador dual-core Intel OMD, 2GB de memória RAM, vai ocupar 2GB no seu HD, DirectX versão 9, e placa gráfica com memória de 256MB, Intel HD 4000, vulgo, placa do PC da Xuxa. Então, áudios suportados, inglês e texto não está em português, então ele está todo em inglês, o áudio e em várias línguas aqui, texto em inglês, italiano, espanhol, blá blá, e cadê o português, não está. Bom, pessoal, a Epic também anunciou aqui, um anúncio aqui, que o Rocket League está totalmente gratuito aí na loja, na Epic Store, assim como no Xbox e no Playstation, se eu não me engano, e só que a diferença aqui na Epic é que ela está dando 10 dólares, na verdade, no Brasil, são 40 reais de cupom aí para você, se você baixar o Rocket League. Esse jogo aqui, ele estava, ele era pago em diversas plataformas, ele está gratuito agora para jogar. Está gratuito, eu já peguei, não perdi muito tempo para rodar esse jogo aqui, que era pago e é muito divertido de jogar. É um futebol aí de carros, para quem não conhece, é difícil alguém não conhecer esse jogo. Está aí o trailer, você dirige um carrinho, tem vários carros, você escolhe, tem várias arenas, e tem uma bola gigante, e você joga online contra seus amigos, e faz gols aí, usando esse carro e essa bola gigante aí, é muito divertido. Se você não jogou, jogue. Para rodar esse jogo, ele não deve ser muito exigente, porque é um jogo relativamente antigo. Windows 7 de 64 bits, sistema operacional Windows mais recente, um dual-core de 2,5 GHz, 4 GB de memória RAM, 20, é o que ele vai ocupar no seu HD, DirectX 11 e uma placa de vídeo NVIDIA, 760MD, Radeon, R7-1070X ou superior. E ele está com o texto aí em português do Brasil, e o áudio é em inglês. Para não perder a viagem, pessoal, tem um jogo aqui que ele está gratuito, Nice Team. Ele é bem baratinho, é um jogo casual, né? Normalmente ele custaria aí R$2,29, mas eu vou deixar o link, esse site aqui é o SteamDB, é um site confiável, é um site que mostra as promoções aqui, você tem toda a loja aqui, mas você pode fazer pesquisas por aqui, encontrar os jogos que estão grátis, os jogos que estão em promoção. Então eu vou deixar esse link aqui, do SteamDB.info, e você vai clicar aqui nesse botão de install aqui. Depois, pessoal, basta pegar aqui na página da própria Steam, eu vou deixar também o link na descrição, e você vai poder pegar três DLCs aqui, que são packs de níveis, pack 1, pack 2 e pack 3, são gratuitos. É um jogo bastante casual, mas é mais um jogo para você adicionar na sua coleção, custa aí R$2,29, e vai estar grátis, eu não sei até quando, enquanto esse botão install funcionar. Tá, é isso pessoal, não deixe de pegar esses três jogos, o Rocket League, o Puzzle Lines & Ocks, e o Roller Coaster Tycoon 3 Complete Edition. Beleza, se inscreva no canal, deixa um like para me ajudar. Falou! 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 Falou!